Vamos lá, mergulhos que deram muito errado, é bom que já fica também de alerta aí pra vocês, o que deve ou não fazer em algumas situações. Esse é o primeiro vídeo então que a gente vai ver, vamos lá! Aparentemente, pelo que eu entendi aqui, isso daqui é um treinamento de soldado, obviamente, né? E parece que esse cidadão aqui que tá aqui atrás, ele tem muito medo de água, mas isso faz parte do processo de treinamento deles lá. Olha, dá pra ver na cara dele, ele tá com muito medo, ó. Já largou a arma. E afundou, ó. E ainda tomou bronca. Esse daí é um exemplo do que nunca deve se fazer se não fosse, obviamente, um treinamento e o cara estivesse lá pra isso, né? Uma coisa que você nunca deve fazer. Se o cara tá com medo de cair na água, uma coisa que não é pra fazer é você jogar ele ou forçar ele a cair. Olha só. Primeiro tem que dar segurança pra ele, né? Pra pessoa, pra depois fazer isso. Olha a facilidade que o cara puxa o outro da água. Vamos lá, o segundo agora... É um mergulho em apneia, apneia dinâmica. Ou seja, a pessoa vai tentar fazer o máximo possível de distância dentro da piscina, mergulhando. 5, 4, 3, 2, 1... Fez umas respirações fora d'água, né? Que faz parte do processo do treinamento. E agora tá tentando fazer ou bater o seu próprio recorde, provavelmente. Essa é uma das melhores maneiras de fazer o nado submerso, né? Que é a mão em streamline aqui e a pernada de peito, fazendo uma filipina junto. Todas essas pessoas que estão aqui em cima, são os salva-vidas, são as pessoas que estão lá pra resgatar qualquer coisa que ia acontecer. Provavelmente eles tiveram um trabalho aqui. 50 metros. Bater a mão e virar. Olha lá, deu mais de 50 metros já. Era uma piscina olímpica essa. Ó, já deu pra ver que aumentou a frequência da pernada, ó. Já tá forçando demais. Olha. Olha o perigo. Isso é chamado de samba. É um passo antes da pessoa apagar. Olha só. Então, o que aconteceu aqui? O samba, a pessoa começa a tremer alguns movimentos involuntários que o corpo começa a mandar. E é como se estivesse tendo uma epilepsia mesmo. A pessoa fica tremendo e depois perde o controle total do corpo. No caso aqui, ela já tava fora d'água. Essa pessoa tava fora d'água. Mas, se perde o controle do corpo, ela ia afundar novamente. Foi de fato o que aconteceu. Olha lá. Olha lá. Começou a perder o controle do corpo. Mas, sorte, o pessoal tava aí de prontidão pra fazer isso. Pra vocês verem aí como é perigoso, né, treinar apneia. Tem que ter mais de uma pessoa por perto aí. Próximo vídeo aqui é um apagamento mesmo, ó. Vamos ver. Dentro da água. A pessoa tá lá na sua apneia dinâmica. É tenso ver isso, né, galera? Mas, é a realidade. É um esporte extremamente perigoso. E olha só quantas pessoas tem dentro da água e quantas pessoas tem fora d'água pra poder realizar isso. Olha lá. E a pessoa acorda sem saber nem o que aconteceu. Vamos ver de novo esse apagamento? Ó, peraí aqui. Então, olha lá. Já soltou todo o ar. Apagou. Parece que demoraram um pouquinho ainda, né, pra tirar ele fora d'água aí. Mas, felizmente, deu tudo certo. É isso aí, pessoal. Muito cuidado. Muito cuidado. Não brinquem com isso, porque vocês viram que não é brincadeira, hein? Se vocês gostaram do vídeo, não se esquece de se inscrever no meu canal. Eu sou o Jota e esse é o canal Nada Melhor. Vamos que vamos. Muito obrigado.